Primeira participação no Mundial Feminino, mas antes há jogo no Porto. Portugal-Ucrânia, o último de preparação antes da partida para a Oceania. Inglaterra, mas já vamos olhar detalhadamente para as apostas do selecionador nacional de 41 anos. Quando vemos também aqui as jogadoras a cumprimentarem-se, daqui a nada vamos também escutar a comentadora RTP para a partida de hoje, Edith Fernandes, a melhor marcadora de sempre da seleção. Olhamos para o Onze para testar um pouco daquilo que poderá ser a participação portuguesa no Mundial. Olá, Edith, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam através do canal. De facto, aqui, perspectivas, um bom jogo de futebol, num modelo de jogo que não é muito habitual da nossa seleção. Normalmente jogámos 4-4-2-1-0, mas hoje apresenta-se... Ganha metros na direita, vai para o cruzamento, excelente, e... Jéssica, que trabalho, tira, Smatko, que lance de Jéssica, João. Mas que momento da número 10 de Portugal, um cruzamento de letra, esteve quase... Andréia Norten, belo quarto agora da jogadora ucraniana, mas a bola não sai e dá ainda posse para a seleção portuguesa. É canto para Marchão levantar. Andréia Norten, devemos ainda o lance com Andréia. Vai levantar Marchão, bola metida para o segundo posto e ninguém chega. Já está pressionada, belo passo, ataca a profundidade, Jéssica e não chega por muito pouco. Foi por pouco mesmo, estava tentando aguardar... E... Lúcia tenta levar para a linha, já ganhou espaço e muito bem. Jacinto, bola bem metida e o desvio não surge. Ainda para Lúcia, vamos para o remate... E a sobra, quase que apanhava a Andréia Norten. Segurou ainda, para Andréia Norten. É o remate da jogadora portuguesa a bater numa perna. Andréia Norten, tem Diana a dar em linha, grande bola, Diana pode ir para o remate, para o cruzamento, colocou dentro. Chão ao segundo posto, vai no drible Marchão, bola bem metida ao segundo posto, mas sai com força a mais, bem. Néxica teve uma grande oportunidade para fazer aqui o primeiro gol. Ela ainda não acredita, vai olhando para o céu e o certo é que Portugal desperdiçou mais uma grande oportunidade. Teria que é a primeira grande, grande oportunidade de golo e há, de facto, uma nota que quer deixar. E... vão dar chucos a coda. Vai recuperar novamente a seleção portuguesa. Muito bem nestes primeiros pontos. É, pressionando alto, não deixando, exato, obrigando a atrasar e... O Iuiuiu Jéssica... Gol! Está a contar, marca Jéssica Silva! A pressão mais uma vez a fazer-se sentir. E desta vez, com efeito, marca Jéssica a segunda oportunidade que tem. E são 14 gols ao serviço da seleção portuguesa. Jéssica Silva a colorir de festa. O estádio do Bessa. Festa portuguesa. Agora sim, a não desperdiçar uma oferta. Não era Kuzlova, era Paulina. Avançada de 22 anos, jovem. Ela que joga no Shakhtar Donetsk. Para a seleção portuguesa, perante as indicações de Francisco Neto, que não para um minuto, ao contrário do técnico ucraniano que está impávio e sireno, de pé no banco da Ucrânia. Acelera, Borges, dá dentro, Dolores. Atenta agora na rede da Ucrânia. O pontapé de Jacinto quase de pronto. Orientou-se ali um pouco a bola e depois disparou. Sim, ela que remata muito bem. Aliás, eu lembro-me nesta época já ver, ter feito um grande gol de quase do meio campo. Mais à frente, a fazer-lhe um passo mais à frente, mas a do estava à espera parada. Lançamento para a Espanha. Com algum perigo, mas lance controlado pela Guarda Reis da Ucrânia. Sim, mais uma vez, a criar grande perigo. Jéssica está enteabrada hoje. Mas, de facto, já podia ter até marcado um segundo golo, mas, de facto, há preocupação. É, Carol Costa teve ali a oportunidade para cabecear, mas saiu um pouco forte o cruzamento e vai ali a mancar até à defesa, mas parece estar plenamente recuperada. Ela sofre ali um encontro, pois é que a tira da jogada, porque estaria bem colocada. E sendo forte num contra um e na velocidade, poderia ter feito um bocadinho melhor. Mas tentou ali uma desmarcação da Diana, mas não perceberam. Com aquela bola, poderia ser um bocado dos trabalhos para as ucranianas. O gol em mau estado, a Catarina Corzun. Não lance com a Lúcia Alves, mas parece. É o lançamento da bola para o segundo posto. Diana Silva, atenta a cabecear, mas o corte, como disseste, para o Dostka. Sim, mais uma situação para ir para Portugal. Já merecer aqui um segundo golo. Muitas e muitas dificuldades à seleção da Ucrânia, que não consegue sair. De Andréia, para um lance perigosíssimo para Portugal. Ainda se esticou à guarda-redes ucraniana, mas a bola iria bem colocada, João. Atenção à Ucrânia, tentando outra vez a sair atrás. E como Jéssica vai pressionar e ganha a bola. Muito perto da zona onde atrave-se o único oposto. Que remate de Marchão com o pé esquerdo. A bola iria certamente ao ângulo da bolsa ucraniana. A guarda-redes da Ucrânia defendeu com os olhos. E não seria a primeira vez se fizesse um grande golo, porque Marchão já nos habituou com grandes golos. Vem chegando à área, Jéssica. A bola sobra ainda para Diana. Tem Marchão, Diana não dá à primeira. Procura ainda espaço dentro da área. Diana e a bola não entra por muito pouco. Era a tentar colocar no posto mais distante. Dois grandes momentos para Portugal. Primeiro. Bola bem metida novamente. Diana e a cabeçada vai por cima. O cabeçamento foi por cima da jogadora portuguesa. Danto dentro, Diana tentava de colocar em Jéssica. Conseguiu o gol. Pins de Jéssica. Está a contar para a seleção portuguesa. 2-0 em cima do intervalo. A bola foi lentamente, 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 mas entrou. Muito devagarinho a bola a entrar na baliza da Ucrânia. Jéssica Silva sempre atenta, sempre com o faro do golo, a marcar o segundo para Portugal, muito perto, perto, perto do descanso e as bancadas do Bessa. De fato, as duas jogadoras da frente, Diana e Jéssica Silva, têm ainda a cabeça às defesas ucranianas. Começa a partida sem alterações na seleção portuguesa. Quem jogou sabe que estes momentos, quando a posse começa a ser muito exaustiva, acabam por começar a cansar, não é? Exato, pois a falta é o recurso mais próximo para pôr a bola lá para fora. Marchão, vou lá entrar na zona mais recuada. Carol, pode abrir para Ana Borsa. Vão deslumbrando as bancadas do Bessa, não para um minuto de mostrar nota. Jéssica está incrível hoje. Exato, aquele cruzamento, remate, de facto, ele vai levar mais uma vez por ele. E anteriormente com aqueles pormenosos deliciosos, apesar de poder ter jogado mais fácil. Foco, bola novamente para Jéssica, tem espaço na linha, sai mais um lance. Jéssica, minha nossa. E agora a Trivela para o lado contrário. A corta, ela avança, ela acelera, ela faz com que o estádio do Bessa, que esteja sempre de olhos postos nela, está perfeitamente endiabrada, a melhor jogadora portuguesa em campo e a melhor em campo. Revejam aqui. Mais um lance. A pressão asfixiante da seleção nacional. Sim, aqui este remate e depois a marchão, estava ao jeito dela, de facto, tem saído muito por. Esta bola bem metida, veremos que Carol consegue controlar a profundidade e o remate sai muito frouxo. E passa ao lado. É a Patrícia Moraes, ali uma jogadora portuguesa, ficou em mau estado, a Diana Gomes. Atenção, esta bola para a zona interior. E corta, veja cinto. É jogo de sentido único. Carol Mendes, excelente. Excelente no drible, grande cruzamento e não consegue desviar capeta. Está a mexer com o jogo. Acorda saia muito bem. Bola bem levantada, atenção. Quem salta, apareceu-me Telma. Fortíssimas. E claro, porque ela vai ter muitas dificuldades nesses jogos. Atenção, tapo de um remate vai por cima. Mais um lance, excelente da seleção portuguesa. E deixou-me Dibar um это só. E deixou-me Dibar um chega. E deixou-me-a-cá. E deixou-me Dibar. Vai, vai. Vai, vai.